Música Olá povo! Olá povo! A Fezinha tá aqui jogando na Xbox Sim! O joguinho que ela tá jogando É um jogo que tu tem que matar esses Muitos filhos Tem que ter muita concentração, né Tezinha? Muita Mostrar o jogo Campeonato aqui, mãe e filho Eu já tentei, já passei até o O quinto nível Só que aí Depois eu não consegui passar do quinto E ela tá aqui tentando, depois eu vou tentar também De novo, né Tezinha? Campeonato, mãe e filha aqui, ó De jogo E a bagunça da nossa cama que a gente fez Eu acho que eu passo do quinto Eu passo Vai passar? Vou Já peguei a chave Tô voltando Aqui pra aquele jogo do Mario Bros Vai ter assim, ó Não, quando eu não tinha a chave eu consegui Mas agora eu tenho a chave eu não consigo Eu sempre acende Pelo menos eu não sei o que quer me perturbar Mas eu não tenho o quê? Não sei Vou ficar parada aqui não, né? É difícil Tu já perdeu as vidas? Quase Não, não tô Só tenho um agora Mas tu perdeu o tempo Agora Aproveitando uma tardezinha aqui das férias Jogando no Xbox Quem disse que eu não ia ganhar Tão Vai passar de nível? Sim Hum Tem que tornar tudo novamente Não é um problema Não é fácil? Eu vou conseguir Um dia ou outro É difícil Pra soltar aquilo ali É assim? Vai 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 É muito difícil Quer que eu tente? Hã? Quer que eu tente? Espera Espera Vai Fique mais pra trás Tchauzinha Depois pular Senão tu cai toda vez Isso Vai agora e pula Isso Pelo menos eu já ouro a chave Tem? Isso Vai 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 Tchauzinha Já pensou que ela passou de nível Pra Quem disse que eu não ia passar? Ninguém disse que eu não ia passar Agora vai a mãe, né? Aqui tem que estar Passada em nível Que eu não viu seis Dizia só Mais uma vida Mais uma Tem dois controles Mas eu não consigo colocar esse jogo Pra jogar em dois E o outro tá carregando Esse daí Ele ficou Muito mais Gente A chave A chave ali, gente Muito fácil A chave Mas não é tão fácil assim Como vocês pensam Se você estivesse aqui Jogando Vocês veriam o sofrimento Que a gente tá passando aqui Pois é Cuidado com Aquele Bicho É difícil matar ele Não, não é difícil É só tu andar com toda a força Assim em cima Sabe quando Na chave assim Pega Essa daí Ela passou sem morrer Com o cego É difícil Esse nocego Ninguém merece Eita Yeah Tico sem rápido Aqui no nocego Porque ninguém parece Prende, prende, prende Não, não, não Yeah Isso deve estar maturo Sim Mas é fácil E no nocego Cuidado 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 Aqui De primeira Ela passou De primeira E eu fiquei aqui Horas e horas E horas Fazendo O mesmo percurso Não Não, esse aqui É diferente Pra ver Já No outro nível É sim Mas é mais difícil Mas parece fácil Parece fácil Aqui tem um bloco O bloco que sobe Tu pode pegar E salta Falta Salta Vai conseguir Vai conseguir Conseguir Não vou levar Vou pegar aquela vida Ali primeiro É Vocês viram Quanta emoção Jogando aqui Muita atenção Aqui no jogo Viu Muita concentração Por isso que não dá pra falar Muito Né Tezinha Vem Vai Sempre Fácil Mas se você estivesse aqui Vendo Não é tão fácil Assim Vai tu agora Agora vai te fezinha Eu não quero fazer Mas é toda vez É um percurso diferente Porque passa o nível Aí um percurso diferente Vai ficando mais difícil Vai ficando mais difícil Tezinha Vai pula ali Sai Vai pula em cima Isso Não consegue É difícil Não Eu vou ficar encantada Então vai avante Pra ver Se tem mais alguma coisa Lá na frente É um pouco Pega o meu vento Aqui Tenta salvar Isso E é isso O vídeo de hoje A gente tá aqui Curtindo um pouquinho da tarde Jogando um pouquinho Né Eu acho que Eu acho que